O que é que tá acontecendo? O cara tá com uma chuta e vinha É um grupo de bau de uca, cara É um grupo de bau de uca Tem 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 bau de uca Eu não sei Eu não sei, eu sei, isso tá bizarro Quer isso, quer um bau de uca DT1 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 DT2 DT2 DT1 DT3 DT1 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 Tô falando! Tem cara que vira em mim, não tem como, cara. Espera aí! Tem cara aqui comigo! Tem cara aqui comigo! Eu tô tentando salvar ele mesmo! Eu tô tentando salvar ele mesmo! Eu não posso desligar! Eu não posso desligar! Eu não posso! O que que eu faço aí daí? Ele tem outro, tem outro, tem outro! Eu tô tentando salvar ele mesmo! Ah não, eu tô tentando matar! Isso aí, isso aí! Atraque o arma! Atraque o arma! Isso aí, cara! Eu achei isso! Um beijado! Foto aí, mano! Não, a gente só tinha botão! Vamos, velho! Tá tão bom, galera! Tá tão bom, galera! Tão pegado! Tão pegado! Engagado! T Negro! T Fernandان! Tá tão voτα. Tá com brains? Ah, canni Как não! Ah, não dá. Deite. Não sei de condição nenhuma macho, sai. Eu não sei a... Eu não sei a... Deite! 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 Listeрав reveals something. Mas como? Men friends. É, mata ele. E se você pegar que ele tem sininho, né choisiedades. Não que eles vão pegar não, pai. Cara Gabriel, como que você tem essa movimentação jogando no controle no... Caio, cara porque tira mesmo. Ele pro распcanso é algo... Ela 이제 você virar. Ela existe ninguém se sabe de história a frente dele. Assim, ficava atrás, Gabi até que fosse na frente dele... Que? É só um Do cara, cara, catava de cofa me dando a janela Meu cu, tá bom Ó, tá aqui, ó Aí, o Gabriel deu um, tá? Aí, deixa eu esquerdo aí, né? Eu amei Aí, Sam Aí, Sam Aí, Sam, Gabi, vai lá e me mata Amarro Ai, cadê a arma? Cadê a arma? Ah, essa, vamos aumentar a sua sua, é da hora, mano Tem que dar no pulão, olha pra direita Não Deve ser, o Gabriel jogou demais Sabe? Só leva a gente pra cair Peguei o último Sobe lá pra lá, pra subir Sobe lá pra lá É, porque subir pra baixo é foda WTF? Vem aí Caralho, que... Não, vou gravar isso aqui, mano Que isso, velho? Se eu botar cam bem aqui é foda, né? Mano Caralho WTF? Meu Deus